Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É mais uma vez um grande prazer estar aqui na sua companhia para compartilharmos algumas reflexões filosóficas entre nós e com todos os que nos ouvem. Em nossa conversa de hoje, vamos fazer algumas reflexões filosóficas acerca do ano novo. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, e menos ainda traremos aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, refletir e, claro, de maneira prática, de maneira objetiva, buscar extrair aqueles elementos que sejam úteis e, portanto, vivenciais para todos nós. Esse tema é bastante importante, José Roberto, sobretudo agora, no final do ano, que é o único momento, talvez, que a gente pare para planejar algo novo para o ano que virá. É natural também que muitas das vezes a gente nem pare para pensar nisso. Imaginamos que o ano novo trará tudo novo, sem nenhum esforço de consciência. Pelo contrário, esse anseio de planejar o futuro, de pensar naquilo que vamos fazer, de projetar algo do ponto de vista filosófico, é talvez algo até natural do ser humano, intrínseco. E eu gostaria que você falasse sobre isso do ponto de vista da filosofia, de onde vem esse anseio de planejar o futuro e quais as reflexões iniciais nesse sentido que você pode nos trazer. É mais um daqueles temas que, de tão natural, né, Danilo? Não nos ocorre que realmente há alguma coisa, há algum ensinamento, há alguma lição que nós possamos retirar daí. Infelizmente, essa é a condição do ser humano hoje com relação a muitas coisas, muitas coisas triviais ou muitas coisas importantes que nos cercam, que, de certa maneira, foram perdendo aquela nossa capacidade de olhar para as coisas com uma certa profundidade. Qualquer objeto que faça essa parte da nossa vida, né, qualquer paisagem pela qual nós caminhemos cotidianamente, ela pode nos trazer muitas reflexões, muitos bons pensamentos, uma certa condição de irmos conquistando uma tranquilidade interior. E, precisamente, uma dessas condições que se tornou tão normal na nossa vida é justamente a passagem do tempo, seja de um dia para outro, ou seja de um mês para outro, ou seja esse ciclo mais especial e mais específico que é justamente a passagem de um ano para outro. Os antigos povos, nós percebemos, né, com relação a essa ciclicidade da natureza relacionada à passagem do tempo, eles tinham uma outra visão com relação a isso. Eles faziam uma marcação bastante essencial, por exemplo, né, quando uma estação terminava e outra estação ia se iniciar. Normalmente, essas estações eram relacionadas principalmente às colheitas, por exemplo, né, então, em várias culturas antigas, nós vamos perceber que quando as estações se findavam e uma nova estação estava se iniciando, ela era relacionada com uma ou outra colheita características desta ou daquela cultura. E, normalmente, esses povos, eles faziam isso como uma certa, digamos assim, uma certa gratidão, um certo agradecimento, tanto à passagem do tempo, né, que permitiu que, por exemplo, as sementes se desenvolvessem, como também aos seus deuses, né, a quem eles reputavam todo o bom sucesso e, às vezes, até mesmo as dificuldades que aconteciam para a vida das pessoas em particular ou para a vida das pessoas de uma maneira, de uma maneira mais geral, de uma maneira mais coletiva. Faz parte da natureza humana esse relacionamento, né, com o tempo e, principalmente, com o tempo na sua expressão cíclica de mudança ou de passagem. E a gente percebe isso até em algumas culturas primitivas mais atuais, né, que o jovem, quando ele completa um determinado ciclo da sua vida e vai passar para um outro, da infância para a juventude ou da juventude para a idade madura, mesmo algumas tribos primitivas hoje ainda têm esse costume, esse saudável hábito, né, de, digamos assim, criar um marco temporal que acaba também se tornando um marco psicológico. Então, a partir de hoje, já não se é mais criança, né, em algumas culturas indígenas ou tribais e esse é um costume que não é só um costume tribal, mas que nós vamos perceber em todas as antigas sociedades, num esforço, né, de conectar o ser humano com a natureza e, de certa maneira, conectar-se consigo próprio. Então, né, Danilo, a passagem de um ano para outro, ela também ainda tem um certo apelo para nós, né. Tá certo que muitas pessoas consideram e, realmente, esse apelo hoje, ele é mais comercial, mas ele não é unicamente comercial, porque por mais, digamos assim, desapegada que seja a pessoa, né, em algum momento ela se pega pensando, parando para refletir como será o próximo ano que se inicia, quais projetos nos primeiros meses ela vai aproveitar para iniciar, como vai se desenrolar o ano de uma maneira geral, né. De certa maneira, até o clima social, né, que, digamos assim, até o clima e a cultura mundialmente tem essa parada de uma maneira geral da maioria das profissões, da maioria dos profissionais, da maioria da sociedade, ou seja, ao mesmo tempo que nós percebemos aí, né, um apelo individual e também existe um apelo coletivo, claro, hoje muito relacionado ao comércio, ao consumismo, mas que nem por isso, né, deixa de ter uma certa força, deixa de ser um certo impacto e acaba coincidindo também, né, com uma época que sempre foi, digamos assim, marcada também em outras sociedades ou em outras civilizações, cujo o motivo desse momento de parada, de reflexão e de planejamento coincide também com as datas que nós adotamos, né. Então nós percebemos, poderíamos sintetizar de uma certa maneira, que isso se deve principalmente a essa questão, a essa força que os ciclos da natureza, as mudanças de um ciclo para outro, elas têm sobre a vida humana, elas têm sobre o nosso psicológico, sobre aquela necessidade, né, que nós temos de dar uma parada, desacelerar, refletirmos um pouco sobre a nossa vida, como foi a nossa vida que passou, como será o próximo ciclo, o que iremos fazer, o que iremos aproveitar. É lógico, né, que acaba isso não sendo continuado, muitos desses planos e desses projetos, por uma falta, às vezes, de uma disciplina, de um bom planejamento, de um bom encadeamento lógico das coisas, acaba se frustrando. Mas tem muita relação com isso, né, Danilo? E é interessante, né, Danilo, que janeiro não traz nada de novo com relação a novembro, ou a dezembro, ou ao janeiro, que começou nesse último ano. Então, nós percebemos, muitas vezes, aí, que os nossos planejamentos começam a não ser executados, nós percebemos que a mudança de ciclo, ela traz uma energia, mas não há que se depender só dessa energia. É como você bem colocou aí no começo, né, às vezes, há pessoas que, sem muito critério, simplesmente, esperam que a passagem do ano traga, de uma maneira automática, as coisas novas, né, ou seja, se eu passo por uma situação difícil, se espera que a situação fique menos complicada. Meio assim, porque o sol sumiu no horizonte, de repente, no outro dia, ele aparece, e pronto, por mágica e pó de pilim-pim-pim, tudo se resolveu. Não, realmente não é assim, né? Se nós temos uma complicação que precisa ser resolvida, ela precisa ser refletida também, ela precisa ser pensada, ela precisa ser, digamos assim, separada, dividida, né, em pequenas quantidades de ações cotidianas que nos permitam, então, fazer um bom, uma boa resolução dessa questão. A mesma coisa com relação a qualquer outro projeto que nós tenhamos como como meta, né, de realizar, seja um estudo, seja um trabalho, seja um aprofundamento num relacionamento, seja uma viagem, o que quer que seja, né? Então, nós poderíamos dizer de uma maneira bastante sintética que é isso, que a mudança de ciclo, ela traz uma energia diferenciada, ela traz uma espécie de sensação psicológica de que o tempo vai ser diferente, e de fato tem algo de diferente sim. O janeiro que começa não é totalmente igual ao janeiro que terminou, mas é necessário que o indivíduo, né, que a pessoa que esteja fazendo esse planejamento, ela também se conscientiza de que ela precisa colocar um pouco mais de vontade, um pouco mais de determinação, que ela precise qualificar um pouco melhor, né, as etapas do seu próprio planejamento. E aproveitando o ensejo, José Roberto, você trouxe um ponto importante, que é uma reflexão que eu vou fazer em cima disso. Você mencionou esse impulso natural da vida. É óbvio que quando o ano muda, há um impulso natural da própria vida que vai nos trazer experiências novas, possibilidades, vivências, e isso é um processo natural do próprio impulso de vida, dessa transformação de ano, desse novo nascer do ano. É como se, por exemplo, nós plantássemos uma flor, é natural que em algum momento ela floresça, desde que a gente acompanhe esse processo com carinho, com cuidado, com atenção, portanto, com consciência, nós vamos vê-la florescer no momento devido. Isso é um processo natural da vida, da própria natureza, da expansão dessa semente que se transforma. Agora, o ser humano não passa pelo mesmo processo. Há que colocar consciência. Às vezes, nós imaginamos que quando o ano vira, há uma chave automática que a gente gira, e nós mudamos como num passe de mágicas. As coisas não são assim. Eu gostaria que você falasse da importância da consciência nesse processo para que a gente melhore, não só com o tempo, mas através desse esforço de consciência. Sim, Danilo, os antigos povos, né? Olha, e nós poderíamos nos referir ao ser humano como era pensado pelos antigos hindus, ou o ser humano como ele é pensado pelos antigos japoneses, ou o ser humano como ele era pensado pela maioria dos, digamos assim, os povos pré-lógicos, né? Ou povos bem pré-industriais, eles consideravam o ser humano de uma maneira muito mais natural e muito também como uma espécie de pequeno reflexo do que a natureza e o universo são. Então, da mesma maneira que nós olhamos um arco-íris, nós percebemos que o arco-íris, né, tem sete cores, ou da mesma maneira que o tempo, como hoje ele se processa na natureza, ele permite que nosso ano seja dividido em 53, 54 semanas de sete dias cada um, dando uma conta que nos permite nos relacionarmos bem com a vida e bem com essa questão do tempo. Então, esses povos, ao considerarem esses aspectos da natureza e sempre sobre a orientação dos seus bons governantes ou dos seus bons sacerdotes ou dos sábios que habitavam nessas sociedades, consideravam que como o ser humano também é um ser natural, ele também participava dessa divisão da natureza e que os corpos que compõem o ser humano seriam também em número de sete. Não vamos entrar muito em detalhe nisso, né, porque já temos muitos outros podcasts, né, onde a constituição septenária também já é muito bem desenvolvida, mas nós poderíamos dizer, né, que basicamente esses sete elementos do ser humano poderiam ser, digamos assim, alinhados em três grupos. O primeiro desse grupo seria o grupo biológico, físico, material, né, que é justamente o do que nós temos uma melhor constatação cotidiana, que é um corpo feito de matéria, que é o que nos permite, digamos assim, lidarmos com as coisas materiais, caminharmos, nos observarmos, pegarmos as coisas, enfim, nos relacionarmos com o mundo da matéria. Então, digamos assim, que esse corpo é desenvolvido pela natureza como uma espécie de veículo de expressão material, juntamente com a vida, né, que o anima. O outro aspecto que também comporia o ser humano, né, dentro dessa visão septenária e aí alinhado num segundo grupo seria o aspecto emocional e o aspecto mental. E nós constatamos isso também a diário. Nós, ora, sentimos ternura, ora, nós brincamos alegre com o nosso cachorro, com o nosso gato, ora, nós choramos porque um ente familiar nosso está doente ou porque nós mesmos estamos um pouco fragilizados ou porque sentimos saudades de alguém que partiu, né, ou que viajou para alguma terra distante. Também os nossos pensamentos, né, lemos um livro e às vezes nos inquieta as ideias que essa leitura nos traz ou então lemos alguma revista em quadrinho que nos faz rir, né, porque compreendemos o que está sendo desenvolvido ali. Tudo isso é um reconhecimento, né, do que é humor, do que é tristeza, do que é conhecimento. É uma capacidade racional, é uma capacidade de diferenciar as coisas. E esses antigos povos também diziam, né, que o ser humano teria um terceiro aspecto que seria muito mais sutil e muito mais interior, que seria justamente a sede da nossa vida interior que recebeu diversos nomes em várias sociedades. Nós mesmos chamamos de espírito, né, os antigos povos hindus chamavam de ser superior, de ente superior ou de eu superior. Enfim, recebeu várias nomenclaturas aí, dependendo da cultura a que nós estejamos nos referindo. Mas basicamente, né, então, conhecer o ser humano para esses antigos povos, para esses antigos filósofos, seria justamente entendermos o que cada um desses elementos dentro do ser humano é e o que cada um deles necessita. E é interessante, né, Danilo, que sim, por exemplo, na visão desses povos, né, O corpo, por exemplo, e a nossa vitalidade, consequentemente, né, não dá para separar um do outro, conforme o tempo vai passando, ele vai passando por um processo de desgaste. Vai se desgastando cada vez mais. Basicamente por quê, né? Basicamente porque essa entropia, ela é uma lei natural da matéria. Não existe nada material, né, que vá durar para sempre. Ainda que a gente esteja falando de uma pedra ou de uma montanha. A única diferença entre a parte biológica e vital do ser humano para com uma pedra e uma montanha é a questão do tempo. Quer dizer, uma montanha vai se desgastar em milhares ou milhões de anos, mas um dia ela vai se tornar areia. O nosso corpo, não. O nosso corpo, apesar de menor, apesar de um menor tempo, ele passa pelo mesmo processo. E a ciência hoje já sabe também que o nosso universo, ele também está passando por um processo de entropia. Em algum momento, talvez a nossa sistema solar, talvez a nossa galáxia vá deixar de existir. Por quê? Porque está expresso na matéria. Então é interessante que se os nossos planejamentos contemplam simplesmente aquilo que é material, digamos assim, nós vamos sentir que o tempo nunca vai ser suficiente para realizar essas coisas, né? Por quê? Porque sempre vamos estar pressionados pela vida do próprio corpo. Porque o objetivo que nós vamos querer plasmar é um objetivo muito material, muito limitado. E a qualquer momento eu posso desistir disso. Bom, com relação aos aspectos um pouco mais sutis que o aspecto físico, né? Seria o aspecto emocional e o aspecto mental também. que são elementos de maior, na visão pelo menos das antigas culturas, né? São elementos que se utilizam do corpo para se expressar no mundo, né? Se eu tenho uma ideia de trabalho, é logicamente que preciso do corpo para expressar essa ideia, para construir, por exemplo, um edifício. Ah, eu tenho uma ideia de, sei lá, estudar música e interpretá-la, né? Em algum momento. Então, com essa ideia, eu começo a trabalhar a realização desse sonho de me tornar, talvez, um bom músico e um dia poder me apresentar para outras pessoas medianamente ou de uma maneira muito mais profissional, né? Aí depende muito do nosso empenho. É muito interessante essa questão, porque nós temos necessidade, né? De expressarmos as nossas ideias e expressarmos os nossos sentimentos. E é interessante, né, Danilo? Que está aí justamente a nossa... Uma das nossas dificuldades com relação ao planejamento para o nosso ano ou para a nossa vida, né? É sabermos quais são aquelas ideias que são fundamentais, motivadoras, em que uma vez colocadas em prática, uma vez colocadas em movimento, eu não vá desistir delas. Porque, de certa maneira, né, quando nós fazemos um projeto e paramos a meio, concluímos bem ou sentimos que, ao final, não ficou satisfatório, olha, podemos ficar muito desmotivados com relação a isso. E deixar de fazer e deixar de atuar. E nós percebemos que a nossa sociedade hoje, né, ela acaba sendo, digamos assim, existem certos sonhos, né, que não estão muito na moda. E que é natural que as pessoas tenham essa ânsia, esse anseio de colocar essas ideias em prática, só que num mundo onde, muitas vezes, não são muito valorizados. Nós vemos muito isso, né, pela alegria que, às vezes, nós vemos as pessoas que são jovens ou não tão jovens, mas que estão estudando filosofia. E um dos aspectos da nossa escola, né, da nova Acrópole, é justamente a questão do voluntariado. E é interessante que as pessoas, elas começam a ter, digamos assim, participação muito ativa e uma participação bastante, digamos assim, bastante consciente daquilo que estão fazendo. Basicamente por quê, né? Basicamente por quê? Com base no ensinamento e no aprendizado da filosofia dos grandes filósofos, a pessoa vai percebendo como é possível saber o que ela sente, saber o que ela pensa, e a partir daí fazer um planejamento, né, com base numa visão bastante real desse seu mundo interior. E isso, então, vai dando sustentabilidade para a ação. E fazemos isso em Nova Acrópole como um exercício de aprofundamento cada vez mais nesse prazer de sentir o que é colocar uma ideia quando nós sentimos que essa ideia tem valor, do que é colocar um sentimento, né, quando sentimos a importância para nós e a expressão desse sentimento, executar alguma coisa com carinho, bem feita, com utilidade e serventia para alguém. Então, há uma necessidade de conhecermos-nos profundamente, não apenas física e biologicamente, mas também do ponto de vista emocional e do ponto de vista mental, para sabermos, olha, quais são os meus sonhos? O que eu quero realizar? Eu quero simplesmente, sei lá, ter um lucro financeiro, um lucro comercial, ou eu quero também ter um lucro humano? Ou eu quero compartilhar algo meu, ou algo que eu entendo que é bom, e algo que, se eu puder transmitir de alguma maneira para outros seres humanos, isso pode me fazer, isso pode nos fazer crescer, isso pode mudar um pouco a nossa vida? E tudo isso que você mencionou, José Roberto, se a gente englobar numa reflexão e também podemos trazer questões, e é o que eu vou te fazer agora em relação ao que você menciona, quando nós entendemos a vida de uma maneira mais profunda e filosófica, o nosso planejamento em relação a ela também se aprofunda e se torna mais filosófico, se torna mais amplo, e a gente percebe que há muitas coisas a considerar em um planejamento de futuro, não só para um ano, mas para uma vida toda. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, nós precisamos primeiro entender o que é a vida, do ponto de vista da filosofia, embora nós já tenhamos tratado disso em outros podcasts, eu gostaria que você fizesse uma pincelada nesse assunto para a gente ter novamente uma concepção mais clara disso, óbvio, sem trazer uma resposta total, mas trazendo algumas reflexões além do que já foi mencionado, porque entendendo o que é a vida, nós vamos poder considerá-la justa, no sentido de que ela nos traz oportunidades para que a gente aprenda, para que a gente cresça, o que muitas das vezes não acontece, porque nós, considerando a vida de um ponto de vista material, biológico, de sobrevivência, nós imaginamos que há uma injustiça por parte da própria vida ou de um sistema social e que tudo deriva de um sistema social e tudo é injusto, os deuses, a natureza e até mesmo colocamos o karma aí como uma punição para as nossas ações, ou seja, há uma confusão total nesse sentido. Então, justamente por isso, eu gostaria que você esclarecesse um pouco esses pontos, porque a gente imagina que se as coisas estão ruins, tudo é culpa dos outros e se as coisas estão boas, é só um mérito nosso e aí há uma série de confusões em vários sentidos na nossa vida. Eu gostaria, então, que você trouxesse algumas reflexões filosóficas sobre isso para a gente ponderar melhor do que se trata, do que estamos falando e como nós podemos também viver melhor e planejar melhor o nosso futuro em base a ideias mais claras e mais profundas sobre essas questões. Olha, Danilo, uma das reflexões do professor Jorge Livraga, o fundador da Nova Acrópole, baseado muito em grandes filósofos como Helena Blavatsky, como Platão ou como Confúcio. E, de certa maneira, Danilo, quando nós também vamos avançando um pouquinho na própria investigação desses filósofos, na própria investigação de como vivia, por exemplo, o homem, a mulher, a criança, o ancião na Grécia, nós vamos percebendo que, na verdade, essa questão da vida como algo complexo, nós é que a tornamos complexa. Porque a vida é algo muito simples, né? Se nós a observamos numa flor. A vida é algo também muito simples e muito natural se nós a observamos em como brinca o nosso gatinho quando ele está feliz ou como ele se comporta de uma mulher mal-humorada quando ele está faminto, né? A mesma coisa no nosso cachorro. A gente percebe a vida no nosso cachorro quando ele está balançando a sua cauda, feliz de nos vir porque nós chegamos em casa ou quando ele rosna, né? Para uma pessoa que chega meio suspeita diante do nosso portão. A vida, como você mesmo colocou aí no começo, do ponto de vista filosófico, ela não é complexa. Ela é algo realmente para ser vivenciada. E é interessante, né? Que nós temos algumas pessoas que chegam em Nova Acrópole justamente porque começaram a sentir a vida. Começaram a sentir a vida numa vontade de sorrir perante um poema bonito que escutou, de chorar porque um ente querido adoeceu ou faleceu. Tivemos oportunidade de conhecer pessoas assim. Pessoas que começaram a sentir a vida e que, de certa maneira, sentir a vida as fez sentir felicidade. Ou pessoas que começaram a sentir a vida e, de repente, toparam com as tristezas e as dificuldades que são natural para todos os seres e para todos os homens, né? Como já dizia o grande sábio Siddhartha Gautama, o Buda. Então, a vida, ela é simples assim. Nós aqui, infelizmente, na nossa época de querer esmiuçar, de querer analisar, de querer compreender, né? Nós aqui acabamos complicando, acabamos lendo outros pensadores falarem sobre a vida e esquecendo de viver. E isso tem tornado a vida, como você mesmo falou, um karma pesado, alguma coisa difícil de ser simplesmente vivenciada. Sim, sim, é isso mesmo. A vida traz as suas dificuldades, com certeza. A vida traz até mesmo uma certa apatia, né? Porque são tantas as ideias, não, se eu fizer isso, a vida vai me punir. Se eu fizer tal coisa, a vida vai me recompensar. Que, na realidade, há pessoas que consideram que a melhor coisa da vida é não fazer nada. E assim vão perdendo a oportunidade. e assim vão perdendo o tempo. E a insatisfação não deixa essas pessoas. E nós percebemos, né, que o nosso mundo, hoje, na nossa cidade, está cheio de pessoas assim e nós mesmos estamos um pouco assim, que diante da vida se expressando, nós simplesmente reclamamos das coisas. Então, hoje, a gente reclama um pouco de tudo. Nós reclamamos um pouco do nosso vizinho, porque deixamos de viver naturalmente, que sim, há pessoas que são diferentes de nós, nem melhores, nem piores, simplesmente diferentes. Nós nos queixamos perante as situações injustas da vida, sim, porque há situações injustas da vida justamente para, de certa maneira, as pessoas poderem se movimentar e resolverem essas questões. Mas não, como nós estamos numa espécie de letargia, né, de que as coisas, como você mesmo disse, né, no ano novo, tudo vai se resolver sem que eu tenha que mover um dedo, a vida vai passando e, digamos assim, muitas vezes, sem muita consciência, as coisas vão pesando. E é aí que tem que entrar a filosofia, Danilo, para nos aprofundarmos um pouquinho essa questão do sentido da nossa vida. Por isso que nós estudamos Platão. Nós estudamos Platão, como estávamos falando um pouquinho atrás, né, há pessoas que chegam porque, de repente, aprenderam a sorrir perante as coisas que lhes acontecem, né, começou a olhar de uma maneira diferente o seu gato, o seu cachorro, o seu filho, o seu pai, a sua esposa, ou mesmo a pessoas que chegaram trazido por alguns dos embates naturais. E hoje, para nós, isso é complicado, né, acabou se tornando uma coisa complicada. Mas essa é a vida. A filosofia não vai nos dar essas experiências, né, são essas experiências que nos levam à Acrópole, são essas experiências da vida. O que nós queremos é entender o que está acontecendo conosco. E aí, estudar Platão vai nos ajudar muito, assim como estudar também o Bhagavad Gita, a cultura hindu, porque eu trouxe aqui para exemplificar um pouco isso um mito, né, porque a mitologia também nos ajuda muito, o mito de Ulisses. Ulisses é aquele personagem muito parecido com a gente. Um dos fatos de Ulisses, por exemplo, é aquele bem conhecido quando ele encontra o Cíclopes e ele é aprisionado pelo Cíclope Polifemo, porque ele é muito esperto, né, acaba ele e os seus companheiros fugindo do Cíclope, ao invés de ficar em cima das grandes ovelhas, né, que o Cíclope tinha, ele fica embaixo com os seus companheiros. Então, ele passa pelo Cíclope que alisa a cabeça e o dorso das ovelhas e não os encontra, justamente para garantir que ninguém ia fugir, mas aí eles fogem. E é claro que Ulisses, através de um estratagema, havia cegado o gigante Polifemo que grita desesperadamente, né, e anuncia para os seus companheiros Cíclopes, assim, ninguém me cegou, porque Ulisses, muito esperto ele, né, igual a nós no nosso cotidiano, havia dito, olha, saiba que o meu nome é ninguém, muito prazer em conhecer o ninguém. Bom, então, quando o Cíclope é cegado por Ulisses, né, em Polifemo, ele começa a gritar desesperado, nenhum dos seus companheiros lhe dá atenção, porque entendem que ele próprio se machucou. Bom, é nisso, Ulisses e seus companheiros chegam até a praia, pegam o seu barco e já estão bem longe da ilha, quando então Ulisses, né, ele se deixa, digamos assim, vencer pela sua própria vaidade. Polifemo, grita ele, né, saiba que na verdade quem te cegou foi Ulisses de Ítaca. E aí é que, digamos assim, a porca foi para o brejo, né, porque Polifemo ouve a sua voz e lhe lança um pedregulho e também ele pede para o seu pai Poseidon, né, o deus dos mares, que Ulisses ou nunca chegue ou demore muito a chegar em Ítaca. A Odisseia é esse esforço de Ulisses de chegar em Ítaca, né, passando por muitas dificuldades. Em alguns momentos ele enfrenta essas dificuldades com muita esperteza, em algum momento ele enfrenta com muita inteligência, em algum momento ele enfrenta auxiliado pela própria deusa Atena, em algum momento ele se deixa pegar novamente pela sua vaidade, pela sua ingenuidade, quando, por exemplo, né, ele não disse aos seus companheiros que levavam um saco cheio dos ventos que a Olo havia aprisionado para que ele pudesse chegar na sua terra. E quando ele está quase chegando perto de Ítaca, ele adormece e os seus companheiros abrem aquele saco cheio de ventos tempestuosos que leva o seu barco quase de volta para o meio da viagem, né, e Ulisses se repreende, como eu fui ingênuo, como fui tolo, como fui pego pelo sono sem dizer aos meus companheiros o que eu estava levando para que eles não iludidos tentassem abrir pensando que fossem riquezas, né, então é muito interessante isso, né, Danilo, então nós vemos um pouquinho e o estudo de filosofia numa escola de filosofia como é Nova Acrópole é para isso, é para nós sabermos que o ser humano é um pouco Ulisses e que de certa maneira, né, Danilo, um planejamento também tem que levar essas coisas em consideração, ou seja, tem que levar que nós somos falhos, tem que levar que vão haver dificuldades e é natural que as dificuldades existam e tem que levar em consideração também as dificuldades, né, o meu próprio conhecimento de mim mesmo. E esse ponto que você mencionou em relação ao herói Ulisses, ou seja, que enfrenta inúmeras provas, contratempos, é justamente o que a gente vive na nossa vida. Em resumo, todos nós seres humanos vivemos também uma saga homérica, talvez com mais consciência ou outros com mais consciência. E na nossa vida, no dia a dia, quando a gente planeja o nosso ano novo, a gente deveria também considerar, né, José Roberto, os desafios, os contratempos. Enfim, para encerrar o nosso podcast, eu gostaria que você falasse sobre isso, como planejar o ano novo de um ponto de vista mais humano, mais filosófico, mais profundo. Às vezes, imaginamos que no ano novo podemos comprar uma casa nova, um carro novo, algum bem material. Não, que isso não seja importante. Avaliemos a questão com profundidade. Isso é importante e a nossa parte moral, espiritual e as nossas ações também são extremamente importantes. Há que equilibrar esses dois pontos. E quando a gente passa o ano novo, nós já passamos inúmeros anos novos com inúmeras pessoas e temos bastante experiência nesse sentido. E podemos dizer que na maioria dos casos, o que se pede é que as coisas sejam melhores, que tenhamos mais dinheiro e que tenhamos mais prosperidade, mas a gente precisaria refletir um pouco mais profundamente sobre o que isso implica e sermos melhores. No ano que vem, trabalharmos para sermos mais pacientes, mais generosos, mais bondosos, mais justos, mais humanos do ponto de vista filosófico. Então, eu gostaria que você fizesse um encerramento nesse sentido para a gente, então, concluir o nosso podcast de hoje. Levando em consideração, Danilo, o principal item realmente para a consideração de um plano de vida, ainda que seja a vida para o próximo ano, nós levarmos em consideração o interesse humano, realmente. As coisas que eu quero ter são importantes? Com certeza. A viagem que eu quero fazer é importante? Com certeza. Mas essas coisas, se nós tirarmos elas do nosso planejamento, nós vamos perceber que, ao final, nós não vamos, digamos assim, estarmos muito prejudicados. Levar em consideração o planejamento de um ano, tendo como ponto de partida o interesse humano, é considerando assim, olha, como ser humano, o que eu posso melhorar? Como em termos de aplicação de generosidade, em termos de aplicação de justiça, vivência de justiça, como o que eu devo levar em consideração, o que eu devo desenvolver para me sentir melhor, para me sentir com mais fortaleza emocional, para ter mais conhecimento que seja útil, tanto na minha profissão, como na minha família, como na minha vida de uma maneira como um todo. Então, um bom planejamento tem que começar com isso, como, digamos assim, o carro-chefe de todas as outras coisas que virão por acréscimo, quer dizer, o que virá por acréscimo será o meu comportamento no trabalho. Se eu for um indivíduo melhor, eu vou ter pouco estresse no trabalho, seja com o meu chefe ou seja com os meus colegas de trabalho. Se eu for um indivíduo com um pouco mais de respeito pela conduta alheia, não vou precisar discutir por diferença de religião, ideologia política e com relação às dificuldades, Danilo, que se contempla no horizonte, é saber isso mesmo, saber que o novo ciclo trará novos desafios, trará mesmo novos dragões. Por que, Danilo, a vida, ela tem um projeto de vida para conosco? Ela vai utilizar todos os momentos, e alguns momentos bastante evidentes para nos tornar mais fortes, que é o que a gente percebe em Ulisses, quando Ulisses, após todos esses revezes, ele chega em Ítaca, ele está mais forte, ele ouve com o coração muito mais aberto os conselhos da sabedoria, ou seja, da deusa Atena, ele planeja os seus passos com cuidado, para que nada dê errado, dentro da visão figurativa do que o mito nos mostra, ele planeja com cautela, ele planeja com atenção, e isso é muito importante, porque, de certa maneira, adquirir critério humano para fazer as coisas, nos dá também um critério de fazer planejamentos e de levar esses planejamentos à realização, tanto no sentido da expressão dos nossos melhores sentimentos, como das nossas melhores ideias, de uma maneira muito mais razoável, de uma maneira muito mais ponderada, e é interessante, Danilo, que é mais um ano em que nós teremos oportunidade de sentir em nós a chama de algo muito mais profundo, porque, de certa maneira, algo que é muito característico da nossa época, essa sensação de que o tempo passa muito rápido, é justamente porque, é como você colocou, às vezes, o planejamento para o ano novo é trocar de carro e adquirir um carro melhor, e o ano chega ao fim e muitas vezes nós nos frustramos porque esse desejo não foi realizado, é como se nós tivéssemos colocado toda a nossa vida num desejo material, por isso que, se esse desejo não se concretiza, a gente tem realmente cada vez mais noção, ideia, o sentimento de que a vida passou em vão. Quando nós colocamos os nossos propósitos no desenvolvimento de metas e finalidades muito mais relacionado intrinsecamente com o ser humano, nós estamos começando a viver, de certa maneira, uma chispa de eternidade e colocando essa chispa de eternidade nas coisas que nós fazemos, para que o nosso relacionamento afetivo ou familiar de uma maneira geral seja simples, mas saudável, para que nós tenhamos amigos que não saibam de tudo, amigos que não são perfeitos, mas que nós reconhecemos aquele sentimento próprio de esses são os nossos amigos, para que o trabalho que nós façamos não seja assim um trabalho que vai mudar a face política ou geográfica do mundo, mas é o trabalho que eu faço, me dá muitas coisas boas, me permite sobreviver, me permite realizar os meus sonhos mais simples, me permite ter comida à mesa, me permite me divertir no fim de semana, essas coisas também são importantes, mas desde que alimentadas do ponto de vista humano, porque isso faz nos sentirmos que estamos dando importância e valor a cada pequeno momento que passa, estamos colocando um pouquinho de nós mesmos, estamos dando um pouquinho de eternidade, e a grande filósofa Helena Blavatsky dizia, quando o ser humano ele atua com consciência com relação à natureza, a natureza começa a se conscientizar das necessidades profundas desse próprio ser humano e começa a lhe brindar com outros presentes, com outra capacidade, com uma capacidade de visão cada vez mais profunda, tanto a respeito de si mesmo, como a respeito de tudo que o cerca na vida, é como dizer, Danilo, que os nossos olhos, dizem os grandes filósofos, que os nossos olhos começam a olhar de uma maneira diferente o conteúdo do nosso próprio coração, é como dizer que a rua em que nós caminhamos todos os dias, a mesma rua, um dia após o outro, ela começa a nos mostrar detalhes, cores, elementos que são diferentes, o mesmo com relação às pessoas com quem convivemos, aos animais de estimação que enriquecem a nossa companhia, o mesmo com relação ao céu, o mesmo com relação às nuvens que cobrem o céu, nós vamos ter uma visão diferenciada das coisas que nos fazem rir, das coisas que nos fazem chorar, e entendendo que tudo é necessário, ou seja, o ano novo, ou qualquer ano que apareça na nossa vida, não vai nos parecer simplesmente novo, mas principalmente mais profundo e melhor, porque nós vamos nos sentir um pouquinho assim, um pouquinho mais humanos, um pouquinho mais profundos, e também um pouquinho melhores. José Roberto, dessa maneira encerramos então esse nosso podcast de hoje, lhe agradeço a presença e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado Danilo, e quero desejar aqui a você também um próspero ano novo, feliz, com certeza, mas principalmente bom, e também compartilhar aí um desejo de um bom ano novo para todas as pessoas que nos acompanharam durante mais este ano, e que nos acompanhe aí também em 2023. Vamos nos esforçar para trazer um conteúdo que seja cada vez mais filosófico e que possa acrescentar algo ao coração e à vida de cada um. Exatamente, José Roberto, lhe desejo também um excelente ano novo, assim como para todos os nossos ouvintes que generosamente e carinhosamente nos acompanharam ao longo de mais um ano. E para aqueles que queiram nos contatar, basta acessar o nosso site E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia para viver, basta entrar em contato conosco também através do nosso site Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Edvard Grieg e chama-se Concerto, Piano e Orquestra Op. 16 Alegro de Edvard Grieg 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 A CIDADE NO BRASIL